Mãe, mãe, cadê o mingau, mãe? Tô com fome, mãe. Cadê meu caldo de cana, meu suco de laranja, minha empadinha, minha coxinha de galinha, meu pastel de carne, cadê meu cuscuz, minha cocada, minha jujuba, bananada, mãe, tô com fome. Ladies, 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 ladies and gentlemen, Mr. DJ. Música Ai baby, tu sensualidade, oh 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 oh, me tiene al borde de la locura y esto no es casualidad, oh 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 oh, te ves sus... É mais de 4 horas na frente do espelho, na moradeira, vai pra balada de segunda a sexta-feira, se acabando na pista a noite inteira, fazer o que se tá solteira, não... Música 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.